Se você quer para jogar Cluster Truck, esse mundo muito agradável aqui, por enquanto não parece que... Ah, não sei se vai ser muito difícil. É para ser o mais difícil, né, eu acho que... Enfim... Então vamos lá, calma... Bosta... Espera um pouquinho... Gosta... De novo... Bosta... Espera um pouco... Tá difícil, tá difícil... Não! Pfff... Esse polo duplo também não serve para nada, né? Nossa... Onde é que eu toquei? Me explica, né? Não faz sentido... Não faz o mínimo sentido... Espera... Espera... Ah... Ah, não! Cara, eu tive que começar a gravar, né? Putz, eu tive que apertar o botão de começar a gravar. Eu não podia não apertar aquele botão. Desculpe. Aí, é todo mundo que tava esperando que eu já voltasse. Né? Daquele jeitinho. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. É. E... Espera. Ótimo. Próximo. Cara, o que tá acontecendo nesse jogo? Eu não sei mais o que que está acontecendo. Próximo. 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 ótimo próximo caramba o que está acontecendo o que é isso tudo bem o que fez se o jogo estava bem eu não acho olha isso o que tem pentagramas pentagramas gigantes vamos fingir que está tudo bem que isso é tranquilo que isso acontece todo dia quem nunca viu um desses no trânsito ótimo tá já fizemos um terço eu acho talvez não ainda não enfim como proceder tudo bom com esses caminhões tudo bom com esses caminhões bosta tá tá muito rápido isso aqui ótimo Espera Ah não, você não vai me levar não Me levou, bosta Agora eu vou chamar meu modo speedrun Merda Esse modo aqui Sério, esse nível aqui, esse mundo aqui Tá realmente difícil Não difícil de impossível, mas difícil de desafiador mesmo Não é um difícil Tipo, South and Sanctuary Que é o jogo que eu joguei que tá nos cards Oh, por que você não vê? Haha Mas é um nível mais Dark Souls Tipo, não é injusto Que nem South and Sanctuary Ótimo Nível 85 Que bom Wtf Tá caindo cruzes do céu, né? Cruzes, entendeu? Aquela Aquela expressão que eles usam, entendeu? Daí eu falei Cruzes Ah, que engraçado Yeah Tudo bom comigo? Tá Então tá, né? Nossa Peraí, patê Se converta aos patês você também Não Somos todos patês Ótimo 86 Ah, não Não consigo correr Ah, não tava conseguindo correr Que estranho Eita Por que tem uns caminhões espetados aqui? Ô, louco Calma Tá, é... Tudo bem Tudo bem Normal Eu acho Ah, não Deixa eu dar um teaser, né? Do que vai vir com esses montes de caminhões espetados aqui Olosco Cada vez mais longe Morte Yeah Os criadores desse jogo Tá, vai ter uma descidinha É descida ou subida? Subida Subida, bosta Ferrou De qualquer forma, né? Vou vir com esses montes de caminhões espetados aqui E aí Watchmen. Esse nível aqui Estou sentindo Um novo nível Era 79 o número do nível Aquele nível mais difícil de todos Das engrenagens Acho que era 79 é o nível mais difícil desse jogo Na moral Até agora 79 É 79 eu acho O número do nível No caso é mundo 8 Mundo 8 e nível 9 É o nível A conta não deve fechar Talvez eu esteja fazendo algo muito errado Mas enfim Ah não Você acha que você vai Você não tá Tudo bom Bosta 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 Me recuso Me recuso Ai Nível 8 O que que é isso O que que é isso Ótimo Ótimo Nível 89 Deve ter algo de muito errado Ah São aquelas correntes Ali Ah não Tô até com medo Putz Vai ser tudo Nessas correntes Olha a sombra Dos caminhões Lá Tá caindo caminhão também Tem uma nuvem Tem uma nuvem de caminhão ali Aqui Gol da Alemanha Até isso aqui Ó Próximo nível Último nível do jogo Vamos ver What the fuck What O que que é isso Que era um chefe What Tudo bom Os controles Não tão muito correspondentes Ao resto do jogo Parece Parece que Tô meio Sei lá Tô meio Travados Os controles Nesse nível Já peguei o espírito Desse chefe Se isso for Na moral Mano Que que é isso Help me O último nível Do jogo Tem que ser épico Né Vai 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 Pãozão Vai Puts Ultra Entendi O que tem que fazer O problema É Como É muito difícil Os controles Nesse último nível É não Tá São Aliás A aula de português Gratuita Aí né Pra Quem quiser Espera Posta Posta Tá Não dá No momento Ainda Ainda Não dá Os controles Nesse último nível Aqui Tão bem estranhos Pra ser sincero Tá Moral Tá bem Estranho Esse último nível Aqui E as mecânicas São meio Diferentes Parece Pelo menos O controle Do jogador Tá Meio estranho Tá Realmente Estranhíssimo Isso aqui É Tá Os controles Desse último nível Aqui São Diferentes Do resto Não sei se Tem algo De gravidade Envolvido Aqui Nesse nível Mas Eu vou ter que É meio Shadow of the Colossus Isso aqui É bem Shadow of the Colossus A única diferença É que No Shadow of the Colossus Eu consigo escalar O bicho Sem ser Por caminhões Presos nele Shadow of the Colossus Não tem tecnologia Esse daqui Acho que tem Até muita tecnologia Bora Bora Mostrar cultura Pra esse monstro Do nada Apareceu aqui Beleza Né parça Tudo bem Aceito Presença De todo mundo Aqui O que foi isso? Deu errado Ali Foi meio Estranho Barra estranha Não sei Não sei, né? Vai que é Vai que é A Regina Na casa É Não Ah, cara Tá, vamos Pra cá E depois Pra cá E depois Assim Vamos Vamos Será que Posso vir Aqui Posso vir Aqui Uou Tá, a única Diferença A única Diferença Não, a única Dificuldade Né É Matar esse bicho Aí O que foi Que foi isso Vocês viram Eu tava ali No topo Da cabeça Do bicho Eu morri Por que motivo? Não tem motivo Isso Na moral Ah Me acusa Acreditar Que 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 Calma aí Espera Espera um pouco Espera Eu tô com Muita raiva Quando eu te matar Bicho Eu vou falar Se eu matar Esse bicho Nesse vídeo Eu Mostro uma foto Da minha boca No meu twitter Então já deixa O seu like Né Porque você também Vai ter que deixar Seu like Né Não que o like Ajude muito Assim Mas Cada ajuda pequenininha Que você dá É muito boa Pra mim É muito importante Ok Acho que já fiz Minha mendigagem Diária Agora É hora De Escalar Esses caminhões Yeah Agora É hora De matar Esse bicho Que merece morrer Yeah Você vai morrer Você vai morrer Não vai ser Pelas minhas mãos Talvez Talvez seja Pelas mãos Do rei Diagon Talvez Quem é rei Diagon É um Cara aí Legal Quer dizer A segunda parte Do nome dele É legal O Gon é Inspirado aí Pra um Cara mal louco Um cara Que só tá pedindo Seu like Então Dá like É sério Dá like Por favor A lava Tá subindo Entendi Que Bosta Que Mal Feito Ótimo Agora Tem lasers Que ótimo Yey Eu morri Recomecei tudo Que legal Não é mesmo Que ótimo Yey Como eu amo isso Yey Uou Yey Ótimo Esse nível Não Ah 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 Não Eu vou terminar Eu vou Te matar Eu vou matar Esse inimigo Eu vou matar Quem tá ouvindo Tá tudo bem Você tá segurinho Talvez Não sei Talvez Em um dia Em acidente Deu um grito Que né Enfim Ah Não Tô brincando Tá Mas Não Esse daqui, na moral, é muito Surreal esse nível aqui Porque esse nível aqui Óbvio, é muito original, mas Os controles desse nível São completamente diferentes do resto do jogo As mecânicas O ar e tudo mais Parece com que Tipo, sei lá É difícil de explicar, sabe Pode não parecer Pra você que tá vendo Eu também, eu já vi Eu vi agora ali Um vídeo de um carinha jogando isso aqui Não parece que tá diferente Mas tá realmente muito diferente As mecânicas disso aqui É como se eu tivesse sendo soprado 24 horas pra minha morte, entendeu Isso aqui não é um negócio muito bom E eu não tô sendo soprado É só a força gravitacional Da natureza que A gravidade desse nível também, né A gravidade desse nível aqui Tá como se fosse na terra, cara Mas todo O mundo inteiro O mundo não Não todos os níveis E sim, esse mundo aqui Do capeta aqui Tinha que tá com essa gravidade Só que só esse último nível Tá com essa mecânica Da gravidade Não sei lá Não sei qual Que nome dá Pra isso aqui Mas Só esse mundo aqui Tá com Só esse nível, aliás Tá com essa Mecânica da Gravidade do capeta aqui O que não é algo muito legal Deixa eu falar pra vocês E é Enfim, é impossível Não tem como Isso aqui é muito difícil É um nível Completamente nada a ver com o resto do jogo Esse nível aqui também, né Chato Na moral Isso aqui é muito chato Vamos lá Você já passou por tudo Isso Tá, como é isso? Espera Essa gravidade Bem louca É É completamente impossível Isso aqui Não Sei como Alguém passaria Isso aqui E É impossível Não dá Não existe maneira E Tchau É isso Mentira Vou Tentar jogar mais um pouquinho Aqui Isso aqui É uma poluição visual Bem Grande Isso aqui também Extremamente repetitivo Claro Claro que um jogo que você pula em caminhões Normalmente é repetitivo Mas Para uma boss fight Devia ter uma outra área Agora que você Já terminou isso Não terminou Mas Vocês entenderam, né E é completamente impossível Não tem o que fazer Eles vão ter que corrigir isso aí Até mais com a parte da lava Se não tivesse a lava E Tipo Não teria pressa, né Mas é realmente chato Esse nível aqui E Enfim Pior nível do jogo Horrível Não Não sei mais o que fazer E É isso, né Estamos presos nesse loop infinito Que parece Mr. Robot A única diferença É que Mr. Robot Tem um ator legal, né Um Talvez Dois Na verdade, né Mas Enfim Extremamente chato Extremamente repetitivo Ah não Agora você me espera, né Tudo no meu ritmo Espera aí Não 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 Próximo vídeo Próximo vídeo